Seis Seis Joga um do outro Spike no chão, B Dois aqui, vem Ruka, vem Ruka Vem Ruka, no AUK Warp 1 Quatro Restam 30 segundos Abaixa a sua Não, abaixa não, abaixa não, é zoeira Cavomel Isso Vamo Mais Chimanito Rapaziada É o seguinte, presta atenção nesse recado Rapaziada Quem ainda não me segue no Instagram Twitter Youtube Tik Tok Segue, pô Segue o canal Me segue nas mídias Se eu bater 100k no Insta até o fim do ano Eu faço cosplay de Oru Live 24 horas E aí eu vou fazer cosplay de Oru, Chamber Jet Neon Se eu bater 100k no Insta até o fim do ano Tem uma banca aqui Peraí, Croácia é o roubado? Ah não gente, tô falando do jogo da Falando do barroco Ele jogou o clone Vem, vem, vem Tô sem banca Blobado 100k 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 Dois bomb Um bomb Um bomb e um base Um bomb e um base Mano, na moral esse cypher deu muito molinho Tô dando molinho aqui nessa B mano Ele tá abrindo mano, tudo Eu acho que vai B de novo aqui Eu tô de Vandalt também Me pega a arma não aqui, ó Bateu em mim, guys É, vai lá que vai É, bosta Ele tá se apertando B Eu vou pegar atrás do bom Ok, eu vou pegar outra Ok Mais um, ba-ba-zinha Aladin, aladin e aladin e aladin e aladin e aladin Ah, tem fio aí, ó. Tocou um de vida. Isso, era ele mesmo? Na moral, vamos só B mesmo. Colt da HB. Eu dropei duas. O Brin vem pelo fundo e molotov a Nilba, Brin. Aqui. Gabi, joga a clausura atrás do... Uta e joga a clausura atrás do bomb, mano. E você loba. Os dois lobam. E a gente, nós três, entra. Vamos lá, vamos lá. Ai, tava descarando. Fudeu. Vou pegar a câmera aqui. Dois do outro. Spike no chão. B. Dois aqui. Vem Ruka. Vem Ruka. Vem Ruka. No Alk. Agora. Fica parada. Espera, espera. Abaixa o suco. Não, abaixa não, abaixa não. Não, abaixa não. Não, abaixa não. Abaixa não. Não, abaixa não. tá vendo acredito e eu não creio eu não sabia e eu não creio vai tomando seu meia eu acho que eu peguei mal não deu mano eu vou pegar esse pai Acabe com eles! Ó, tá bom. Peguei o lobo. Dois, céu e base! Céu e base! Ó, é o lobo. Nada de esquerda. Direita, direita. Pera, ainda não. Mais um. Vou te encontrar. Tem três aí, mano. Ai, travei na caixa. Meio, 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 meio. Sei exatamente onde você está. Uou, você jogou muito, velho. É, mano. Ah, ele cai. A volta esses caras. Dois, céu, dois, céu. Opa, sua! Inimigo abatido. Inimigo no ar. Cada um inimigo. Último jogador. É isso, né? É isso, né? Banheiro eu vou. Cipher. Dois, dois e meio. Yoru, Brin. Mano, ele vai dar um TP aqui. TP Aladdin, TP Aladdin. Ele está dentro do Aladdin. Tem. Tem banheiro, guys. Tem banheiro, guys. Tem banheiro, guys. Plantando. Carca na logista, saída. Spike plantado. Guys, tem uma parede para retémar. Alguém quer acompanhar meu logo na logista. Tem banheiro. Sai para banheiro. Vai, vai. O que é o que você acaba? Sigue! A gente chora aqui. Nem entra, não entra, não entra. Perfeito muito do mesmo. Pera, 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 pera. O resto é um inimigo. Vai do banheiro, eu acho. Vai do banheiro, vai do banheiro. Vai do banheiro, vai do banheiro. Aperta o botão. Me carregando. Essa decisão que eu tomei, eu sabia que tinha dois Aladdin porque o Yoru deu o TP e o outro jogou a habilidade. Eu sabia que tinha dois. Mas eu não sabia que eu ia conseguir passar meio tão fácil. Eu vou lobar aí, louca. Acaba com ela. Muito louca. É aí. Spike plantada. Eu vou deixar vocês jogarem aí. Vou jogar atrasada aqui. Eu desporto. Eu desporto. Tá bom. Eu to forçando. Vou botar. Eu não quero ser quatro. Cego. Eu desporto. Eu desporto. Pode estar no Spoke. Aqui, ó. Duque a divisão. Fiz vontade, parei. Passou, passou. Boa. Boa. Que isso. É a. É a rapaceada. Tem banheiro. Ah, ele tava... Marcando. Fogar esse. Não, não dá pra furar isso aí, não. Ah, vou ficar parado aqui. Pode vir, pode. Spike plantada. Daí é... Eita. Esse cara entregou uma arma aqui. Eu vou tentar ganhar. Gratificante. Tem rouca. Tem rouca. Tem rouca. Ai. Pinei. Quem é o próximo? Vocês. Uto A. Marquei dois. Tô virando isso aí. Veja. Atrasse com eles. Tem. Futebol. Jumbo de fogo. Ah, ali eu tá cheio pro... Pra ult, véi. É B? Não, não. Não foi nada dele. Tem banheiro comigo. Tem que pegar o lugar. Não é mais não. Tem que pegar o banheiro. Tem que pegar o banheiro. É, tá cuidado. Eu vou forpar com ele. Tem que pegar o banheiro. Meio Alex. Também. Voltando no meio. Voltando no meio. Meio A, meio A, meio A. Meio A. Cofia. Mais um, mais um, mais um. Aaaaaaah! Ah, valeu. Ah, valeu. Valeu. Tenda. Uso Siles. Tchau.